A conclusão aí da Pinguela aqui que passa Uma pontezinha aí lá pra Garimpo Cristo Rei Terminando aí pra nós passar ainda Saindo do São Raimundo Do Roda das 4 da manhã E já estamos aqui já Acelerando pra ir lá no Cristo Rei Até no Fé em Deus E garimpo da pistinha Falou!